Música Bom dia gente, uma ótima sexta-feira pra vocês. Estamos chegando, começando o Café Bom Dia. E aqui você fica bem informado com as principais e as primeiras notícias do seu dia. Do meu lado, Natan Bretenbach, pra trazer mais informações e comentar também as notícias. E Daniele Marek, um ótimo dia pra vocês, gente. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia ao pessoal de casa que nos acompanha nesta sexta-feira, hoje dia 23 de julho. Eu lembro que vocês podem participar aqui do Café Bom Dia, deixando recados. Digam pra gente aí da cidade de onde vocês estamos acompanhando. Marque seus amigos e também o pessoal de casa pode, de forma democrática, né, Dani, também comentar a respeito das notícias. Um bom dia pra você. Bom dia, Natan. Thay, pessoal que começa com a gente nesta sexta-feira aqui no Café Bom Dia. Pra vocês uma ótima sexta. A gente já tá aí com o pezinho no final de semana. E a partir de agora, então, você fica muito bem informado com as informações que a gente traz pra vocês nesta manhã. Exatamente. A gente já te atualiza. Quem se vacina nesta sexta-feira são pessoas de 28 anos de idade ou mais que podem fazer a primeira dose contra a Covid-19. Lembramos que quem vai fazer pela primeira vez é necessário levar a documentação como o comprovante de residência, o CPF, a identidade, o cartão do SUS e também a carteira de vacinação. Tem que ir lá na central de vacinação aqui do município, que fica lá no bairro Três Vendas, na antiga Fundação Cotrel. E também, falando do horário, é das oito horas da manhã, não fecha ao meio-dia até às cinco horas da tarde. Amanhã, que é sábado, vai das oito horas da manhã até às duas horas da tarde. E também a Prefeitura reforça que está antecipando a segunda dose da AstraZeneca para aquelas pessoas que fizeram a primeira dose até o dia 14 de maio. Então, se você fez até essa data, corre lá para fazer a segunda dose. Muito bem. A gente fala agora da área de segurança pública porque oito pessoas são indiciadas por estelionato e organização criminosa em golpe contra pecuaristas aqui no Rio Grande do Sul. 70 produtores registraram um boletim de ocorrência, segundo os relatos. Eles vendiam animais para os suspeitos, mas não recebiam o pagamento combinado. Essa reportagem está no site do G1 e diz que a Polícia Civil, então, finalizou o inquérito nesta quarta-feira. Quatro pessoas foram presas, cerca de 70 pecuaristas. Então, registraram o boletim de ocorrência. Os golpes eram aplicados principalmente nas regiões centrais e da fronteira do Rio Grande do Sul. De acordo com o delegado André Mendes, o esquema funcionava da mesma forma com todos os lesados. O gado era comprado, carregado em caminhões e depois os pecuaristas eram informados de que poderiam descontar o cheque do pagamento que não tinha fundo. Então, a informação, a polícia apreendeu há duas semanas mais de 12 mil cabeças de gado em São Paulo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e também aqui no Rio Grande do Sul. Os animais ficam agora à disposição da justiça e os proprietários devem provar a compra do gado. Muito bem, ainda falando sobre a questão da vacinação em questões de saúde, porque está sendo retomado o intervalo de 12 semanas entre doses de vacinas contra a Covid-19. A Secretaria da Saúde acatou o pedido do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde para retorno dos intervalos de 12 semanas. A proposta da Secretaria era manter a aplicação das segundas doses da AstraZeneca e da Pfizer no período entre 10 e 12 semanas para ampliar a cobertura vacinal da população e reforçar a proteção contra novas variantes. No entanto, diante da recomendação do Ministério da Saúde pela manutenção das 12 semanas, em função de que a alteração poderia provocar falta de D2, que seria então a segunda dose, para os esquemas já iniciados, tendo em vista que o envio das vacinas aos estados considera o intervalo de 12 semanas. O senhor citou que a antecipação do intervalo ficasse restrita ao lote da AstraZeneca, que o estado tinha em estoque, já que já tinha sido distribuída aos municípios. Então, a partir de agora, dos novos lotes que estão chegando, se continua as 12 semanas de intervalo entre uma aplicação e a outra. Igual a gente estava fazendo aqui em Erestim, né, pessoal? A gente teve, muitas pessoas tiveram esse intervalo de 12 semanas, entretanto, tinha ainda os lotes que tinham para ser vacinados para a segunda dose, por isso que ocorreu a antecipação da vacinação de algumas faixas etárias que já tinham sido vacinadas. A partir de agora, então, a gente retoma as 12 semanas de intervalo entre a primeira aplicação e a segunda aplicação. Perfeito. Quem já nos acompanha, Nair Sérgio Babix, também Volney Rodrigues e Tamar Dias, deixe o seu recado, o Nair Sérgio Babix, de Santo Alberto, em Floriano Peixoto. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente vai ter esse final de semana uma campanha muito legal das Forças de Segurança, né, Thayne? Exatamente. Até quando nós comentávamos um pouquinho antes de começar o programa, neste sábado, as Forças de Segurança estarão aqui na Praça da Bandeira, né, de Erechim, fazendo uma ação solidária e também arrecadando agasalhos, né, principalmente agora nesse inverno. Tem muitos órgãos que fazem parte desta ação, entre eles está a Coordenadoria de Segurança e Defesa Civil, a Força Voluntária do Alto Uruguai, Polícia Rodoviária Federal, a Brigada Militar, a Polícia Civil, Comando Ambiental da Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar, SUSEP, Corpo de Bombeiros Militar, a Diretoria de Trânsito, Então, eles fazem essa campanha, né, Segurança Pública Solidária. A TRAN, Receita Federal, vários órgãos envolvidos, né, Thayne? Importante a gente ressaltar que essa ação, ela visa justamente, então, arrecadar cobertores e também roupas, né, alimentos que serão distribuídos para pessoas em vulnerabilidade social, para as pessoas em situação de rua, né, que a gente, infelizmente, ainda tem bastante aqui no nosso município. E para reforçar também, lembrando, né, neste sábado, o horário que eles vão estar lá é das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, então, você que está em casa nesse fim de semana, no sábado pela manhã, já pode fazer a separação, né, dá tempo de fazer a separação de roupas que você não usa mais, ou também daquele cobertor que às vezes está guardado há muito tempo e você não está utilizando, pode levar aqui na Praça da Bandeira, aqui direitinho, que eles vão estar fazendo esse recolhimento e, como comentado, né, doando para essas pessoas que precisam. A Terimor também está nos acompanhando, obrigado pela sua participação. Eu vou pedir para o nosso pessoal da técnica colocar uma imagem agora de uma moça, ela não é aqui do Rio Grande do Sul, está aí em São Paulo, mas para a gente que vê foto bonita, muitas vezes, na internet e não se dá conta de que atrás desse perfil pode estar uma pessoa que, muitas vezes, sustenta isso apenas por aparências. Está aí essa moça aí, ó, do canto esquerdo, primeira foto no lado esquerdo superior, a gatinha da Crocolândia, tá, gente, levava a vida de luxo sustentada pelo tráfico, de acordo com o delegado da Polícia Civil. A investigação aponta que a jovem, de 19 anos, comercializava crack dentro de tendas na região central de São Paulo. Segundo o delegado, ela era uma das lideranças do tráfico na região. Sabe quantos seguidores que ela tinha? Mais de 40 mil seguidores nas redes sociais. Em relatórios da investigação, ela aparece comercializando crack, como você vê aí nas imagens disfarçadas, dentro de tendas no fluxo de usuários de drogas da Crocolândia, região central, então, lá de São Paulo. De acordo com o delegado, ela agia como liderança do tráfico. Nós temos, em cada tenda na Crocolândia, em média, 10 mesas, tá, que são alugadas de outros traficantes. E ela era líder de um desses segmentos, substituindo seu companheiro, que está preso também por tráfico. De acordo com o delegado, ainda ela ostenta um nível de vida alto. E tudo isso proveniente do tráfico de drogas. Então, para a gente ficar mais atento também às redes sociais, muitas vezes, aquela moça bonita, você vê ali na rede social, com muitos seguidores ostentando uma vida de luxo. E muitas vezes, você não imagina que essa pessoa pode ser também alguém que queira aplicar algum golpe. E a gente tem o golpe também de diferentes formas, envolvendo também essa sedução, digamos assim. Então, fique atento que número de seguidores, fotos bonitas, não quer dizer que essa pessoa seja de boa índole. Exatamente. Ainda falando agora sobre a questão de segurança, no final de semana, em específico no domingo, aconteceu uma tragédia lá em Porto Alegre, porque um deck de um restaurante na beira do Guaíba acabou desmoronando, caindo, ocasionando que várias pessoas sofressem lesões graves, inclusive uma menina de 26 anos que também veio a chegar a óbito depois de ter, então, desabado esse deck. A Prefeitura de Porto Alegre já tinha interditado esse bar ainda em janeiro desse ano, em razão de não estar comportando com as questões de bombeiros e tudo mais. E após a liberação do próprio prefeito, juntamente com os protocolos de restrição, esses bares voltaram a funcionar, inclusive este em específico. Nesse domingo, então, aconteceu essa queda por superlotação desse bar, onde ocasionou a morte de uma estudante de 26 anos. Essa notícia deu uma repercussão muito grande aqui nessa última semana. Uma por quê? Por ter acontecido uma morte fatal. Segundo, pela sublotação de um espaço que não deveria ter tantas pessoas assim, por se tratar das questões de restrição. A gente está vivendo ainda a questão da pandemia. E terceiro, ainda por cima, por ele já estar sido interditado lá em janeiro e ter continuado suas atividades. Então, a gente traz essa informação para vocês exatamente sobre isso e ainda mais para ilustrar que a gente ainda está vivendo um período de pandemia, a gente ainda está vivendo o Covid-19 e as pessoas precisam ter uma atenção maior em relação a isso, a própria questão de deslacimento social. A gente vê que agora, com as novas restrições que acabaram sendo colocadas, os novos protocolos, os bares, restaurantes, lanchonetes voltaram suas atividades normais porque também precisam trabalhar, precisam viver, precisam pagar suas contas, a economia precisa girar. Entretanto, fica o alerta para o pessoal também em relação a isso, a superlotação e também para não acontecer como aconteceu lá em Porto Alegre. Infelizmente. Quem está nos acompanhando também, a gente manda um recado, é Mara Reinaldo Pinheiro, a Jussara Gonçalves, a Teremor, também o pessoal que está nos curtindo aqui nessa outra transmissão, Fabiano Cleusagatti, obrigado a todos vocês, digam para a gente aí da cidade de onde vocês estão nos acompanhando, depois a gente manda um recado para todos vocês. Dani, a gente tem mais informações aqui da nossa região, da cidade de Paim Filho, é isso? Isso, a gente fala agora sobre Paim Filho aqui na nossa região, que a gente sempre traz aqui no Café Bom Dia, o que as prefeituras, os prefeitos estão trabalhando nesses primeiros meses ali de mandato, e lá em Paim Filho está acontecendo umas atividades muito interessantes, que são atividades lúdicas, desenvolvidas mesmo à distância, nesses nossos protocolos de distanciamento social. O teatro, palestras, atividades lúdicas, ajudam no aprendizado dos educandos. Pensando nisso, a Secretaria de Educação e Cultura, juntamente com a direção da escola Irmã Maria Anastasia, proporcionaram uma peça teatral através do projeto Coaquarela, circuito de teatro infantil pelas nove regiões funcionais do Rio Grande do Sul, com o apoio da Lei Aldir Blanc. O espetáculo foi produzido através dos televisores instalados em salas de aula e animaram as crianças que receberam atividades culturais mesmo durante a pandemia. A gente tem aí na tela para vocês, então, essa atividade aconteceu lá em Paim Filho, com todos os protocolos sendo cumpridos em relação ao distanciamento. E a gente vê que essas atividades realmente incentivam ainda mais o crescer e também a criatividade dos estudantes. Essas crianças aí que sofreram muito nessas restrições em não estarem em sala de aula nesse último ano e meio, até porque é agora que a gente voltou a ter aulas presenciais. Então, que bacana que a gente pode contribuir com a arte, com o teatro, com atrações como essa para incentivar ainda mais o crescimento dessas crianças. Correto. Bem, agora a gente fala a respeito de novos pagamentos do auxílio emergencial. Isso, exatamente. Falando agora de economia, então, para quem nasceu em junho, já está saindo agora a quarta parcela do auxílio emergencial. que podem receber a partir de hoje, desta sexta-feira, essa quarta parcela. E o benefício, ele varia de R$ 150 a R$ 375, dependendo de como a pessoa se enquadra e dependendo da família. Esse pagamento, ele também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupanças digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou também transferido para uma conta corrente. Também hoje, os beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social de dígito 5 também recebem esse benefício. Muito bem. Bem, pessoal, se vocês ouviram ou visualizaram o helicóptero na data de ontem, é porque estava ocorrendo a operação 24 horas da Brigada Militar, mais uma etapa dessa operação desencadeada aqui em Erechim. A ação visou intensificar os trabalhos de policiamento ostensivo, preventivo, repressivo nos lugares de maior incidência de ocorrências, principalmente aquelas envolvendo os considerados crimes violentos, letais, intencionais, CVLI e também um narcotráfico. A operação foi desenvolvida pela Força Tática do 13º BPM com o apoio do 3º Batalhão de Polícia de Choque de Passo Fundo, uma equipe do BOP de Porto Alegre e também um helicóptero do Batalhão de Aviação da Brigada Militar. Então, informação para você e que bom que a gente tem essas operações acontecendo sempre aqui na nossa região. Muito bem. A gente fala agora sobre a questão das Olimpíadas que estão acontecendo lá em Tóquio. depois de a gente ter passado um período aí de incerteza se está acontecendo ou não e hoje a partir das 8 da manhã que faz pouquinho tempo iniciou a cerimônia de abertura onde então a gente teve um show um espetáculo como sempre voltados às questões com fogos de artifício muita cor muita luz a gente tem uma foto para mostrar para vocês sobre essa abertura onde a gente tem também a delegação do Brasil que é a 12ª maior de todos os outros países contemplando todas as modalidades que estarão acontecendo desde futebol até skate esse ano que foi uma das categorias que surgiu depois de muito tempo skate que não era tão valorizado tanto aqui no Brasil quanto fora em relação a ser um esporte olímpico mas neste ano começam as competições em nível mundial com skatistas de todas as regiões e todos os países que também a gente tem que valorizar esses esportes que não são tão vistos quanto o futebol quanto o vôlei quanto o handball quanto o basquete então a gente traz também esses outros esportes nessa foto vocês podem ver a abertura de como ela foi um pouquinho o espetáculo foi gravado e está disponibilizado também no youtube para que vocês possam acompanhar então como sempre eles dando um show de luz um show de eventos né muito bacana de ver essa olimpíada estar começando depois de um período que era de incertezas como eu trouxe antes mas a gente torce aí para os nossos brasileiros também voltarem para casa com medalhas aí orgulhando a gente aqui do Brasil com certeza realmente muito bacana entenda por que a semana do Rio Grande do Sul Taiane do Carmo termina com 30 graus após registro de geada e temperatura negativa essa reportagem está no site do G1 e diz o seguinte a semana que começou com frio de menos 5,8 graus lá em Vacaria na Serra do Rio Grande do Sul tem previsão de calor de 30 graus entre o sábado e o domingo também para o norte do estado para explicar o que motiva isso a gente tem então também a previsão do tempo primeiro o que explica a mudança de temperatura de acordo com a meteorologista de acordo com o meteorologista Fábio Luego da Somar uma massa de ar frio provocou as baixas temperaturas dos últimos dias ocasionando chuva congelada e geada em diversas regiões mas agora de acordo com ele essa massa de ar frio já está perdendo força e até o final da semana ela não atua mais sobre o estado gaúcho até lá os ventos mudam de direção os ventos de norte que trazem o ar mais quente começam a ganhar mais força daiana daiana do carmo aqui para nossa região qual que é a previsão para este fim de semana olha só falando desta sexta sábado e domingo o tempo prossegue firme aqui na região Erechim também as máximas estarão mais elevadas na casa dos seus 22 a 25 graus não há previsão de chuva as mínimas de manhã elas estarão um pouco mais agradáveis com os seus de 9 a 11 graus então portanto vai ser um sexta sábado e domingo um pouquinho assim mais agradável digamos assim a umidade do ar ela continua muito baixa em torno de 20 22 graus e de acordo com os especialistas quando a umidade do ar está baixa o ar ele fica muito seco então é recomendável que as pessoas tomem mais água para hidratar o corpo porque a pessoa fica com aquela garganta seca pode pegar rinite pode ter um problema respiratório então é muito importante que as pessoas bebam água quando o ar ele está muito seco assim já na segunda-feira aí vai se aproximar aqui do nosso estado uma outra massa de ar polar de origem polar também e ela vai começar a causar a diminuição das temperaturas a partir da quarta-feira então por enquanto neste sexta, sábado e domingo tempo firme predomínio do sol tempo para sair para lavar roupa está bem aproveitável para lavar roupa literalmente porque a gente está passando umas últimas semanas ali que a gente não conseguia lavar roupa quer dizer conseguia a gente conseguia mas secar já era um pouco complicado então agora a gente consegue ter um final de semana ser mais quentinho porém na próxima semana é bom a gente já se preparar quando está quente assim semana que vem provavelmente a gente vai estar cheio de casaco novamente para fechar o mês de julho agosto geralmente ele é mais frio ele é bem mais frio mas aí no finalzinho ele começa a dar uma esquentada a gente espera que realmente isso aconteça para a gente não passar tanto frio porque eu acredito que esse julho está sendo mais gelado desses últimos tempos é realmente está muito estranho muito estranho a gente está sempre cheio de casaco ou aquela coisa como a gente comenta sempre Erechim ele tem todas as estações do ano em um dia só então é frio é calor é médio depois volta frio de novo então Erechim sempre se supera nesse sentido de clima você pode participar também comentando se você prefere o verão ou o inverno e de qual cidade você está nos acompanhando assim como o Fabiano Cleusagat comenta o seguinte bom dia pessoal ótimo final de semana para todos obrigado para vocês também a Terimor também está nos acompanhando Nair Sérgio Babix Volnei Rodrigues Itamar Dias obrigado pela participação de todos vocês a gente só para finalizar tem mais uma notícia né Danilo isso lá de Jacutinga porque o prefeito Beto Bordinho acompanhado da Secretaria da Secretaria de Saúde a Valdirene Foleto e também da Coordenadora Municipal de Arquitetura e Urbanismo e Engenheira Civil a Daiane eles estão vistoriando as obras que estão em andamento próxima unidade básica de saúde a construção está em quase em fase final com mais de 80% dela concluída a academia de saúde está quase pronta também e que brevemente deverá receber a instalação dos equipamentos de ginástica que logo estão estarão disponível para os munícipes usufruir desses espaços então mais uma informação para vocês em nível de região um abraço para o pessoal de Jacutingo o prefeito Beto que sempre aí nos manda notícias falando sobre as construções as revitalizações dos espaços muito bom contar então com a participação de vocês Perino do Carmo a gente vai ter uma modificação no trânsito aqui em Erechim né? Exatamente temos a informação da administração pública que tem que está em andamento uma nova rótula lá na avenida aqui na avenida Santo Dal Bosco com a rua Passo Fundo a Secretaria de Obras Públicas Habitação Segurança Proteção Social por meio da diretoria de Trânsito está implantando então uma nova rótula no entroncamento da avenida Santo Dal Bosco com a rua Passo Fundo conforme os estudos realizados pelos técnicos a implantação de uma nova rótula no trecho ela tem o objetivo de garantir maior segurança para os veículos e para os pedestres também então se você passar por ali você vai ver essa movimentação não estranhe que realmente eles estão organizando então essa nova rótula ali com certeza a segurança aviária é o que a gente mais precisa para o pessoal que não sabe muito localização por ruas aqui em Erechim como é o meu caso fica próximo a nova agência da Sicred onde vai ser ali próximo a Sicred bem gente agradeço a participação de vocês duas e a gente finaliza com imagens de Erechim também agradecendo o pessoal de casa obrigado muito obrigada Natan muito obrigada Dani a você de casa obrigada pela companhia uma ótima sexta-feira um excelente fim de semana e nos vemos novamente na segunda-feira com mais Café Bom Dia e mais informações para você bom dia Dani isso mesmo obrigada pessoal para você de casa também uma ótima sexta-feira um ótimo final de semana que a gente se encontre na próxima semana a partir das 8h30 da manhã aqui no Café Bom Dia até lá e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti